Já está disponível o novo estacionamento feito pela Prefeitura de Lajeado na Avenida Décio Martins Costa, no centro da cidade. Nós estamos disponibilizando 160 vagas para automóveis e assim estamos na fase final já e pretendemos também disponibilizar em torno de 50 vagas para motocicleta. Só que a motocicleta tem um tratamento específico que não pode ser simplesmente colocado o estacionamento em cima da brita. Ela precisa ser colocada em concreto para ela se firmar. Então é um tratamento diferenciado. Assim que nós concluirmos o estacionamento para os automóveis estaremos fazendo esse estacionamento para as motocicletas. A ideia do município foi de transformar a área que estava ociosa em benefício da comunidade. Aproveitando esta área, aqui estava ociosa, na Décio Martins Costa. Toda vez que a gente passava ali a gente via aquela área ociosa, suja, inclusive já com moradores de ruas ocupando ela. Então a gente resolveu e viu, vendo a necessidade do que nós necessitamos de estacionamento na cidade, e aí é um ponto em que fica perto de mercado, fica perto de lojas, fica perto da prefeitura principalmente, a gente viu que seria um local bem apropriado para o estacionamento de automóveis. Ao todo, foram cerca de 40 mil reais em investimentos. O que foi feito foi, esse gasto foi em calçada de passeio, dos dois lados, da Décio Martins Costa e do outro lado, a iluminação, bancos novos, lixeiras novas. Então nós proporcionamos um estacionamento assim que tenha um pouco de tudo, que não falte a lixeira, que não falte um banco para quem está esperando e não falte uma calçada de passeio. Então a gente fez nesse sentido, tentou agregar no estacionamento tudo que a gente achava que devia ter sido feito. O estacionamento já foi inaugurado na semana passada e é gratuito.